Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a nossa nova série de vídeos de análise de uma obra clássica aqui no canal. Nós já temos vários vídeos em que eu faço uma série de análises de capítulo por capítulo, parte por parte desses livros, até terminar o livro, então você pode ler o livro, depois ver os vídeos acompanhando capítulo por capítulo ou parte por parte. E agora nós iremos fazer uma nova playlist aqui no canal, específica para analisar a obra Hamlet de William Shakespeare. É uma obra considerada base lá para quem conhece os clássicos modernos, para quem gosta da língua inglesa, e que você tenha um contato com essa obra quase que frequentemente na cultura popular. Volta e meia você tem um vídeo, um filme, enfim, uma referência na internet em se tratando da obra do Hamlet de William Shakespeare. Então nós iremos analisar cada parte, no caso são vários atos, e esses atos são divididos em cenas. Então serão mais ou menos 20 vídeos tratando sobre Hamlet, tentando comentar e analisar cada cena que é disposta. A obra Hamlet é uma peça teatral com uma ideia de tragédia, ou seja, vai acontecer coisas que não são muito boas para os personagens, mas que você terá ali uma revelação do talento do próprio William Shakespeare em apresentar uma história tão fascinante que ultrapassa várias gerações com as suas interpretações em peças teatrais, em filmes. Existem vários filmes que adaptam a obra do William Shakespeare, não só apenas o Hamlet, mas quase todas as obras do Shakespeare é adaptada, é apresentada nos cinemas. Então nós temos uma vasta possibilidade de interpretar essa obra, de conhecer melhor essa obra tão fundamental. Certamente existem vários vídeos na internet que tratam sobre a obra do Hamlet, alguns apresentam com grau de profundidade até interessante, outras de forma superficial, mas a ideia central aqui do canal é analisar as obras com grau de profundidade, para que você possa ter essa imersão em cada parte daquela obra. E por se tratar de um grande livro da civilização ocidental, na classificação de Mortimer Adler, nós iremos então fazer essa análise, especialmente verificando o conteúdo daquela cena, apresentando um pouco sobre a relação dos personagens, apresentando aquilo que está sendo desenvolvido naquela cena específica, e mostrar um pouco das várias interpretações que são feitas em torno daquela cena especificamente. Então é um trabalho que vai me exigir um certo esforço para que eu possa apresentar esse conteúdo, e eu vou tentar apresentar os vídeos com uma certa regularidade aqui. Então nós temos vários materiais que serão utilizados na nossa série, mas eu vou mostrar os principais que eu vou tomar como base. Primeiramente a obra do William Shakespeare na língua original, que é essa obra completa da editora Barnes & Noble, que publicou essa belíssima coletânea, que a Barnes & Noble costuma publicar livros assim em capa dura, com um bom acabamento, com uma estética bem interessante. Então nós temos aqui The Complete Works of William Shakespeare, as obras completas de William Shakespeare em capa dura, com esses detalhes aqui, toda a obra do William Shakespeare em várias páginas aqui, são mais de mil páginas com todo o trabalho do William Shakespeare, e aqui nós evidentemente iremos encontrar a obra Hamlet, e aqui eu vou ter como base então a versão da língua inglesa. Temos também aqui no Brasil publicada a obra Teatros Completos do William Shakespeare, com essa tradução da editora Nova Aguilar. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa coleção em três volumes, em capa dura, muito bem estruturada, e que eu deixo para vocês o vídeo para que você possa assistir, e nós iremos então verificar a adaptação, a tradução que fizeram do inglês para o português, aqui do texto do Hamlet, especialmente voltado para aqueles que gostam de atuar nas peças, então com a tradução aqui da renomada Bárbara Eleodora, que é bastante conhecida por ser uma especialista do William Shakespeare, então nós iremos adotar essa tradução aqui, e como sempre eu gosto de adotar mais de uma tradução em português, para que nós possamos fazer o comparativo com o original. E a outra tradução que eu irei adotar também, é essa aqui do Carlos Alberto Nunes, que já é um grande tradutor, já fez várias traduções do grego para o português, a coleção completa do Platão, por exemplo, várias outras obras, e nós temos também que ele fez a tradução de peças teatrais do William Shakespeare. Temos aqui a versão do Hamlet, publicada pelo Clube de Literatura Clássica, então essa edição é uma edição bilingüe, tem a versão em inglês, e ao mesmo tempo a versão em português do Carlos Alberto Nunes do outro lado. Então é ótimo ter essa versão, porque já facilita até mesmo o contato com a versão em inglês, então teremos essas duas bases de tradução, a tradução da Bárbara Eleodora e a tradução do Carlos Alberto Nunes, tentando sempre verificar a versão do original. Então a nossa intenção é, além de compreender como as traduções estão apresentando aquelas falas, aqueles personagens, aquele conteúdo, nós iremos também verificar um pouco da versão original, fazer um pouco desses comparativos. Além de fazer a própria interpretação do conteúdo, uma espécie de resumo, em que eu irei apresentar o que está acontecendo naquela cena, o que está se passando com os personagens, e depois, evidentemente, os comentários, em que eu irei apresentar alguma síntese de alguma ideia, ou alguma interpretação de algo que aconteceu. Enfim, será mais ou menos esse o nosso plano de analisar essa obra do Hamlet. E eu espero que você possa participar também. Você pode procurar na internet, tem várias outras traduções, você não precisa necessariamente adotar essas traduções, porque eu vou fazer os vídeos com os comentários, não necessariamente utilizando a leitura completa dessas traduções, mas que você possa ter aí alguma edição, que tenha alguma tradução do Hamlet, para que você possa acompanhar, ler o capítulo e depois assistir o vídeo, ou ao contrário, assistir o vídeo e depois ler aquela parte, aquela cena. E eu vou deixar para vocês, então, várias opções de adquirir a obra do Hamlet. É uma obra que eu acho que toda pessoa deveria ter em casa, na sua biblioteca, por ser uma obra basilar, como eu mencionei, ela é muito adaptada, ela é vista, ela é interpretada, ela é sempre comentada. Uma cena que você provavelmente já deve ter ouvido, mesmo que você não tenha lido a obra do Hamlet, é aquela famosa cena, que tem alguém com uma caveira na mão e fala, ser ou não ser, eis a questão. Então, é uma obra tão basilar que às vezes a gente nem percebe que está aparecendo, que está sendo referenciada, especialmente para aqueles que não leram a obra e não conhecem essa obra tão magnífica do William Shakespeare. Então, teremos todo esse cuidado de aprofundar cena por cena, parte por parte da obra do William Shakespeare. e eu espero que você possa participar aqui no canal, compartilhar os vídeos que estarão tendo dessa série. Eu vou tentar fazer com certa regularidade, apresentando aqui, conforme o tempo, cada cena e fazendo esses comentários e que você possa, então, participar e junto nós iremos ler essa obra ou, se você já leu, você vai ter a oportunidade de reler agora com um grau de profundidade. Se você desejar, você pode ler toda a obra do William Shakespeare, do Hamlet. Demora ali cerca de três horas ou quatro horas para fazer toda a leitura de toda a peça. Não é um tempo muito grande em se tratando de obras, porque é uma peça teatral. Então, a ideia é que você leia do início ao fim para que você possa, então, compreender o todo dessa peça. Então, eu, particularmente, acho que vai ser algo muito proveitoso, tanto com uma experiência pessoal, com uma leitura mais aprofundada, quanto vocês que terão a oportunidade de se aprofundar um pouco mais, de ter uma companhia de leitura em se tratando aqui de uma obra tão basilar como a obra do William Shakespeare. E essa é justamente a finalidade aqui do canal Três Vias, ter esse contato com as obras clássicas, não apenas no fato de eu fazer vídeos indicando os livros. Evidentemente, eu indico várias obras clássicas para as obras que são complementares, que vão ampliar a sua biblioteca, que vão fazer com que você tenha um bom conteúdo em se tratando de livros, mas eu também faço essas análises que são análises mais aprofundadas, verificando cada capítulo, cada parte, cada cena de uma obra clássica, especialmente as obras mais importantes. Nós já temos aqui a playlist da obra do Dante, a Ligieri, são mais de 30 vídeos já feitos analisando a Divina Comédia, analisando a vida do autor, então nós iremos também fazer algo parecido com a obra do Hamlet, do William Shakespeare, que é uma obra que merece toda a atenção, que merece toda a nossa dedicação para compreender então esses escritos. É uma peça que vale a pena que você possa conhecer e quem sabe quando você tiver a oportunidade assistir mesmo uma peça que adapte justamente essa obra do William Shakespeare. Deve ser algo muito bonito, você possa ver uma peça completa do Hamlet e você vai poder compreender porque você já vai ter lido, você já leu aquela obra, então você terá a oportunidade de conhecer e se aprofundar nessa obra. Ao vê-la, você terá uma experiência ampliada de tudo aquilo que você já leu e já entendeu sobre aquela obra. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e compartilhe com os amigos que gostam de literatura, que gostam de grandes obras para que eles possam também acompanhar essa nova série de vídeos aqui no canal analisando Hamlet de William Shakespeare. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.